É muito diferente a gente falar para uma tela, para um computador, sem olhar a carinha das pessoas. Estou conseguindo ver aqui o Jonas. Enfim, mas vou tentar fazer o melhor possível, porque eu costumo dar aula com as pessoas interagindo, falando, enfim, olhando o semblante das pessoas, que acho que isso é importante, que, quando a gente troca, a gente troca os olhares, os saberes, e é dessa forma que a gente cresce mais. Enfim, então, é isso que eu queria tentar fazer de uma maneira mais leve possível. Nosso assunto de hoje é educação permanente e educação continuada na atenção primária à saúde. São dois temas que têm as suas diferenças e que, em muitos momentos, as pessoas confundem, se confundem um pouco o que é o papel de cada um dentro da atenção primária e, enfim. Então, continuando. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. É bem interessante. Eu ontem assisti a aula da Vera e eu comecei a rir quando eu vi a última frase da Vera, que era exatamente essa citação do Paulo Freire, que eu já tinha montado a minha aula, já tinha organizado a minha aula, e eu vi que era a mesma frase. Então, que bom que esse seminário está sendo um seminário de continuidade e não aulas instantes, momentos instantes da nossa discussão aqui. Então, eu queria falar um pouco sobre essa frase. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Exatamente isso. A gente, quando ensina, a gente não está só transferindo conhecimento, mas a gente está criando outras possibilidades. E nada melhor do que uma pessoa como Paulo Freire, brilhante. Ontem a Vera falou dele de uma maneira muito querida, e ele foi um querido. E, assim, eu fico muito honrada, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Freire numa reunião bem pequena. Isso eu era bem novinha, lá em 1986, quando ele esteve na INSP, e a gente tinha um projeto de agentes comunitários de saúde pela Unicef, em parceria com a Fiocruz, e ele foi fazer uma conversa com a gente, uma conversa de umas dez pessoas. Então, assim, eu me sinto muito grata, naquela época talvez não tivesse a noção da importância do Paulo Freire na vida da gente, profissionais de saúde, e que não podemos nunca nos esquecer. Nós somos profissionais de saúde e somos educadores de saúde. Esse é o nosso maior papel. Bom, para a gente falar um pouco sobre educação permanente e educação continuada, a gente tem que fazer um breve histórico da nossa história na saúde. Então, eu achei importante a gente estar conversando um pouco sobre isso, porque é importante a gente conhecer a história. A maioria dos residentes, provavelmente, vocês devem ter entre, vou colocar aqui, entre uns 25 anos, alguns mais novos talvez, até no máximo uns 30, por aí, eu acredito. Então, assim, muita coisa que vocês não estavam aqui ainda. E é importante a gente recuperar a história para entender aonde a gente está hoje, aonde a gente chegou. Porque, senão, fica aquela questão mais estanque. Enfim, eu acho que é muito importante a gente estar conhecendo a história da educação no país, principalmente a educação em saúde. Bom, então, eu fiz um breve resumo aqui, histórico. Então, nas duas primeiras conferências nacionais de saúde, que foi em 1941 e 1950, era inconcebível a participação social nos debates sobre políticas públicas para a saúde. Não se falava em participação social sobre política pública. Era um grupo pequeno que se reunia e fazia todas as discussões sobre políticas públicas e determinava o que ia ser. Bom, a educação e a saúde, para você ver, naquela época, elas pertenciam ao mesmo ministério. E a única abordagem que elas tinham de recursos humanos era na formação do nível superior centrado na figura do médico. Mas nada além disso. enfermeiro, outras categorias, não fazia parte desse movimento. Quando foi em 1954, que a educação e a saúde, elas foram separadas em dois ministérios. E aí surgiu o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Bom, em 1963, que o ministro da Saúde, na época, o Wilson Fadu, ele sugeriu uma mudança radical na maneira de encarar a saúde no Brasil. Ele, que era uma pessoa que tinha uma visão mais de vanguarda, ele falou, opa, a gente tem que começar a mudar esse papel da saúde aqui no Brasil. E aí começava a ser discutida a municipalização dos serviços de saúde, reordenando as atribuições de cada esfera, a esfera de governo, nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, e passando a entender que tinha que ter uma demanda no nível de preparação do pessoal do nível técnico, para atender às necessidades geradas nos programas e projetos estabelecidos que começavam a ter demandas. Só que essa discussão da municipalização, a gente que viveu isso bem de perto, isso só foi acontecer acontecer na década de 90, quando começou a se aprofundar, somente após a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, que se configurou essa questão importante da municipalização. Então, você vê o tempo que levou. Isso desde 1963, a gente só conseguiu fazer isso na década de 90. Bom, em 77, durante a sexta Conferência Nacional de Saúde, é que a educação, porque até então não se falava nem educação permanente, nem educação continuada. Em 77, durante a sexta Conferência Nacional de Saúde, é que a educação continuada, ela aparece de forma explícita, referindo-se à necessidade de que a carreira de sanitarista, cuja implantação foi recomendada, porque até então não existia essa figura, teria que acloplar novos conhecimentos à sua formação inicial. Então, dessa forma, é que começou a pensar, olha, a gente forma os médicos, formamos os profissionais, mas eles têm que ter algum tipo de complementação para se tornar sanitarista. Então, foi dessa forma que a educação, que eles chamam de educação continuada, e começa a aparecer. Bom, já na sétima Conferência Nacional de Saúde, em 1980, a atenção básica, ela surge como um centro de discussão do setor saúde, e a educação continuada, ela vem relacionada a projetos de extensão de cobertura. Então, em 1980, a atenção básica, ela começa a aparecer, ela começa a aparecer com as unidades básicas de saúde, com as ações integradas de saúde, começam a surgir aqueles programas, os divididos, as pessoas eram divididas em programas, programa lá na década de 85, entre 85, um pouco antes da reforma sanitária, era dividido tudo em atenção básica, atenção integral à saúde da mulher, atenção integral à saúde da criança, e o adulto, ele ficava meio, não existia muito essa figura, eram as doenças, enfim. Aí começa-se a pensar nisso e começa-se a pensar, temos que pensar mais em estar criando estruturas de uma forma de educação continuada para esses profissionais. E aí, a partir daí, começa a se configurar, oi, desculpe, começa a se configurar um novo arcabouço do setor que teria atenção primária como porta de entrada. Alguém pega, nesse momento, e fala, opa, vamos começar a organizar que a atenção primária é a porta de entrada para todo o serviço, sistema de saúde. Bom, aí a gente vai dar um pulo até a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que foi um marco histórico e vitorioso da reforma sanitária. É interessante a gente falar isso, eu acredito que aqui poucas pessoas desse grupo participaram da 8ª Conferência Nacional de Saúde, eu participei, eu era bem recém-formada, muito pouco, a gente foi para Brasília, eu já estava na Fiocruz, e já trabalhava lá, e foi um marco realmente muito diferente, foi algo completamente diferente, era como se a saúde estivesse sendo sacudida nesse país, e temos que mudar, e temos que revolucionar, entender que a saúde é um direito, um dever, um direito de todos, e é um dever do Estado, e a gente tem que acreditar nisso. E, a partir dali, as recomendações de universalização, equidade e democratização, que eles deram origem a um sistema único de saúde, porque antes a gente não tinha isso. Eu acredito que aqui todos já devam ter tido aquelas aulas em algum momento, ou na graduação, ou em algum curso de pós-graduação, em relação ao que é, como que era o sistema antes do SUS, desculpe, a gente antes do SUS teve o SUS, até chegar um pouquinho no SUS, antes a gente teve o INAMPS, antes do INAMPS, eram todos os institutos, IAPB, IAPC, IAPTEC, que era, se você trabalha, você tem acesso àquele instituto, você tem acesso à saúde. Se você não trabalha em nenhuma dessas áreas, você não tem acesso. Então, o SUS veio exatamente para isso, para a gente que acredita nele, que ele é universal e ele é para todos, para todos mesmo. Bom, depois da, dando um salto de 86 para 90, é bem interessante essa história, na década de 90, o Ministério da Saúde, ele adotou o Programa de Saúde da Família, que foi a partir da implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, em 1991. Acho que aqui a maioria sabe, mas não custa lembrar, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que era o PACS, ele era uma enfermeira e vários agentes comunitários de saúde, e que eram responsáveis por determinadas áreas e responsáveis por aquela população delimitada. Não tinha nem a figura nem do médico, nem do técnico de enfermagem e nem de outros profissionais de saúde. Quando foi em 94, são formadas as primeiras equipes do Programa de Saúde da Família, que na época era chamado de programa ainda, incorporando e ampliando a atuação dos agentes comunitários de saúde, que aí eles iam ter um outro papel, outros papéis definidos. E aí vale a pena a gente recuperar um pouco da história, de 91 para 94, por que que se formou, adotou o Programa de Saúde da Família? Na época, a gente estava vivendo um momento que tinha que... Ah, era um momento eleitoral, a gente já tinha a questão dos agentes comunitários, o pessoal da saúde já acreditava nisso, mas em 94, a gente estava vivendo um processo eleitoral de que eu me lembro bem que o Serra era candidato, José Serra, que ia ser candidato, e tinha todo um movimento de... Ah, coloca porque vai ganhar voto, porque vai trabalhar com a saúde, essa coisa que a gente conhece bem. Só que o pessoal da saúde já entendia que isso ia virar uma política pública. Então, a gente acreditou nisso, porque na hora que virasse uma política pública, não ia ter mais nenhum tipo de governo e que ia conseguir acabar com isso. Então, foi por isso que, em 94, que foram formadas as primeiras equipes de saúde da família, no Brasil, e foi incorporada e virou política pública até hoje. Ainda bem que, na época, a gente lutou por isso. Bom, em outubro de 2000, foi implantado o plano de inclusão das equipes de saúde bucal. A equipe de saúde bucal começa a... Se incorporou na equipe de saúde da família. Isso só foi em 2000. Foi um processo também bem diverso, bem complicado para conseguir. E, quando foi em 2004, aí vocês vão ver, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, ela começa em fevereiro de 2004, para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o setor. Porque, até então, a gente via todo o movimento das equipes de saúde da família trabalhando na lógica muito de educação continuada. E existia toda uma discussão de várias pessoas, de vários profissionais, em relação à educação permanente em saúde, em vários locais do Brasil. E isso foi caminhando e caminhando até se criar a política, com o novo governo, se criou a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Por que eu estou falando um pouco disso? Vocês devem estar falando, gente, mas a aula não é sobre educação permanente, educação continuada? Por que ela está resgatando assuntos de saúde da família? Enfim, porque o foco da gente, da educação permanente, tem muito a ver do que a gente pensa enquanto profissional de saúde da família. Então, por isso que eu estou fazendo esse link, recuperando essa história, para vocês entenderem aonde que a gente vai chegar, tá? Gente, qualquer dúvida, é só perguntar aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Bom, e aí a gente vai agora, depois dessa história, deixa eu ver aqui só que horas tem para a gente, não? Tá, tá tranquilo. A gente, hoje, eu acredito que eu não deva me alongar muito, porque eu sei que hoje é quinta-feira, o pessoal já fica, já está mais cansado. Bom, e aí, vamos pegar os dois conceitos, educação continuada e educação permanente. O que é um conceito de educação continuada? Ele englobaria as atividades de ensino após o curso de graduação, com finalidades mais restritas de atualização, aquisição de novas informações e ou atividades de durações definidas através de metodologias tradicionais. E aí, a gente está fazendo um pouco o link da aula da Vera de ontem, né? O que é educação continuada? Ah, eu tenho um treinamento de pé diabético. Ah, eu tenho um treinamento de hipertensão. Aí chama todo mundo, vamos fazer aquele treinamento. Ah, esse é só para médico. Esse é só para enfermeiro. Não, esse é para todo mundo, mas o tema fechado é esse. A gente vai falar sobre imunização. Isso é um exemplo de educação continuada, que é para o profissional, para determinado profissional, um determinado público e um determinado corte do tipo de assunto, tá? Um outro conceito para educação continuada é as alternativas educativas mais centradas no desenvolvimento de grupos de profissionais, seja através de cursos de caráter complementar e mesmo seriado, seja através de publicações específicas de um determinado campo, em estratégias que se combinam, visando melhorar o nível de atuação dos profissionais. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E conceito de educação permanente. O que é educação permanente? Todo mundo fala em educação permanente, mas o que é? Bom, ela circunscreve um espaço próprio que a diferencia de outras intervenções educativas, salientando como concepções distintas do trabalho em saúde se correlacionam com a forma com que se concebem a educação para este trabalho. Os conceitos de educação continuada e permanente, embora não sejam opostos, ele organiza-se de forma diferente em relação ao processo de ensino aprendizado. o educação permanente, ele parte do pressuposto do processo de trabalho, de como é que você, a partir do que você vivencia, como que eu posso melhorar e como que eu posso me relacionar com tudo isso que eu estou vivendo, naquele processo de trabalho. Então, como que eu posso fazer um processo de trabalho que ele seja um processo de uma educação permanente? o tempo inteiro eu vou estar me alimentando e vou estar discutindo de tudo o que chega para mim, do paciente, quando chega, que ele fala todo da nossa escuta, do nosso olhar sobre aquela situação, quando a gente discute um caso, a partir daquilo ali, a gente discute aquele caso com um colega. isso tudo é um processo de educação permanente. Isso tudo faz parte de um processo de educação permanente. E aí a gente chega, porque quando eu falei lá das equipes de saúde da família, quando a gente chega nas equipes de saúde, e na época, se falava, a equipe de saúde da família tem que ter um médico, um enfermeiro, um técnico e seis agentes comunitários. Estou falando o basicão do que era da época. E aí esse profissional de saúde, de saúde da família, independente do médico e do enfermeiro, do técnico de enfermagem, enfim, e do agente comunitário de saúde, para essas equipes de saúde, eles tinham que ter o olhar, tinha que ter uma visão social ampliada, porque não era aquela questão cartesiana. Eu chego lá, atendo, olho o paciente, e vou embora. Não é esse profissional que é o profissional que a gente quer para a saúde, que atenda na saúde da família, que trabalhe com saúde da família. Eu faço uma brincadeira que eu digo que ele tem que ser o cara, sabe, o super-herói, porque ele tem que ter tudo isso e ser bom em tudo isso. Então, ele tem que ter uma visão social ampliada de tudo, ele tem que ter um conhecimento de um todo, não um conhecimento somente daquilo que ele está determinado para que a competência dele é estabelecida. Questão fundamental, ele tem que saber trabalhar em equipe multiprofissional e transdisciplinar. Isso é fundamental. Se não souber trabalhar em uma equipe multiprofissional, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir realizar o seu trabalho da melhor forma possível. e tem que ser transdisciplinar, tem que estar trocando o tempo inteiro, porque a gente não é, nós não somos um ser cortado, fragmentado, nós somos um ser mais holístico. Alguém falou... Não sei quem, vê aí, Jona. Alguém está balançando alguma coisa, foi isso que eu escutei. Bom, e ele, principalmente, ele precisa, além disso, ser um articulador e promotor da saúde na comunidade. Ele tem que saber trabalhar com a comunidade. E aí, assim, em diferentes comunidades, em diferentes realidades, seja numa comunidade do Rio de Janeiro, seja numa comunidade de classe média, num bairro que, enfim, ele tem que saber lidar e promover a saúde de qualquer comunidade, seja a comunidade que ele estiver inserido. Ele tem que estar participando dessa comunidade, ser articulador e promotor da saúde dessa comunidade. E, para isso, ele tem que conhecer. se ele ficar atrás da mesa, ficar só dentro da unidade de saúde, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso que eu digo que ele é o cara, tem que ser o cara. Enfim, ter compromisso social. Isso é muito importante. Isso é fundamental que ele tenha essa visão e esse compromisso social. Porque, senão, o olhar é muito pequeno. Se você não consegue ver o todo do que está acontecendo no mundo, no país, na sua cidade, no seu bairro, na sua unidade, próxima à sua comunidade, você não vai avançar, porque você não consegue ver o coletivo. E, fundamental e de muita importância, é ser resolutivo na prática clínica, na sua prática clínica. Isso aí não adianta a pessoa chegar e falar ah, eu sou isso tudo, mas, na hora de uma situação, não sabe resolver. E isso é muito importante. E, se não conseguir também, porque, às vezes, ninguém é Deus aqui. Não existe isso. Deus está lá em cima. Então, não é nenhum profissional de saúde. Se ele não conseguir resolver, tem que chamar um colega, tem que trocar experiência, tem que estar nessa busca de informações, nesse processo de educação permanente, de troca de conhecimento, do saber fazer, do aprender a aprender, para estar sendo resolutivo na prática clínica dele. Tá bom? Bom, e aí... Deixa eu puxar para cá aqui. Ui, não, foi... Deixa eu voltar. Eu tenho que andar aqui. Bom, e aí tem dois conceitos, tem um conceito que eu acho que é importante, que a De Luiz fala, que aos profissionais de saúde são exigidas competências que vão além de diagnosticar, prevenir, planificar, interferir, propor soluções, regular, gerir, negociar e avaliar em saúde. São exigidas também as habilidades de negociação, de trabalhar cooperativamente e de compartilhar decisões. Isso é muito importante. E aí vai de encontro o que a Ana Luíza falou ontem, desse processo que vocês estão vivendo na residência, que é todo com base em competências. O currículo de vocês é baseado em competências. Então, isso é fundamental nessa discussão, desse processo de formulação, de educação, de entender que vai muito além, que outras habilidades, que as habilidades são importantes. eu não sei se vocês conhecem o livro da Marise Nogueira, que é um livro excelente, que fala que é pedagogia, se não me engano, o livro é, acho que é pedagogia das competências, se não me engano, ou é o trabalho das competências. Agora, assim, me fugiu o nome certinho, mas é da Marise Nogueira e é um livro muito bom. E quando a gente pensou na residência em saúde da família, que é lá, já tem tempo, e eu participei desse processo bem no início, depois fui para uma outra linha, a gente lia muito esse livro e esse foi um dos referências bibliográficas para a gente estar pensando a residência, a primeira turma da residência de saúde da família da Ensp. Bom, enfim, então, para essas exigências, para essas competências que vão, além de diagnosticar, prevenir, planificar, enfim, além das exigências, das habilidades de negociação, de trabalhar cooperativamente, de compartilhar decisões, a educação permanente, ela pode ser um dos caminhos de contribuição para esse processo, pelo seu potencial no desenvolvimento da capacidade de aprender e ensinar no cotidiano dos profissionais e das organizações. Porque, muitas vezes, a gente faz uma coisa tão rotineira, tão no dia a dia da gente, é tão natural, às vezes, a gente vivencia um processo de trabalho dentro do nosso cotidiano que a gente não percebe que aquilo é algo inovador e que a gente pode ir trocando essa experiência com outros profissionais e ir melhorando, ir aprendendo, ir modificando, ir inovando. Então, isso é muito importante, a gente estar aberto a essas possibilidades. Antes, deixa eu só falar uma coisa. É muito importante, uma das coisas, um do papel muito importante do profissional de saúde da família é ele saber escutar. E aí, não é ouvir, porque ouvir a gente, todo mundo ouve, é escutar. Isso é fundamental, porque, a partir daí, a gente consegue estabelecer um vínculo muito próximo, tanto para o profissional, com quem a gente trabalha, e, principalmente, com a comunidade, com o paciente que a gente estabelece as relações. Então, isso é fundamental para o processo de educação permanente. Bom, e aí, aqui tem um quadro que é bem interessante, que são os aspectos da educação continuada e os aspectos da educação permanente, fazendo um pouco, uma certa diferença, apesar das duas estarem juntas, que, num processo de educação permanente, muitas vezes, você também incorpora a educação continuada nesse processo. Se você está num processo de discussão frente a um determinado problema dentro da sua prática, várias pessoas têm esse mesmo problema, você pode lançar mão de estar trazendo algo pontual, um assunto, assunto, hoje a gente vai discutir sobre isso. A discussão deste assunto específico é uma educação continuada, mas que foi gerada dentro de um processo de educação permanente. Bom, vamos lá. Os aspectos, o aspecto público. Na educação continuada, você trabalha, tem o trabalhador e a sua profissão básica. Já na educação permanente, o trabalhador é voltado para a equipe e para a comunidade. Então, ele vê como um todo, não só para aquele determinado profissional. A inserção no mercado de trabalho, na educação continuada, é uma prática individualizada e fragmentada nas profissões. É aquilo que eu falei. Hoje a gente vai ter um treinamento de pé diabético para enfermeiro. É isso. É completamente diferente. E já na educação permanente, ele é voltado para a competência e na organização que aprende. O enfoque na educação continuada é temas específicos das profissões. Você não discute o problema como um todo. Você estabelece para o médico o que ele vai discutir. Vamos discutir o diagnóstico da doença tal. E para o enfermeiro, vamos discutir a imunização. Já na educação permanente, não. Os problemas partem da prática, da situação. E aí, sim, o enfoque dessa discussão é em cima de onde partiu. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhava no centro de saúde lá na Ensp. Trabalhei lá muitos anos, muito, a grande parte da minha vida profissional. Eu esqueci de dizer, eu sou aposentada lá no início, esqueci de me apresentar, eu sou aposentada da Fiocruz, mas trabalhei muitos anos no centro de saúde, enfim, na secretaria municipal do Rio de Janeiro. Bom, mas um centro de saúde, eu me lembro bem que tinha um enfermeiro que ele falava assim, isso já há algum tempo, quando já tinha saúde da família, ele falava assim, não aguento mais ser chamado, na época, isso há alguns anos, para fazer treinamento de pé diabético. Eu já estou cansada eu já fiz não sei quantas vezes esse treinamento e toda vez é isso, vem de cima para baixo e aí não era a Fiocruz, porque a gente tinha um projeto, era um convênio ligado junto à Secretaria Municipal de Saúde na época, isso em 2000, foi mais ou menos entre 2000 e 2004. E era isso, não sabia nem se o profissional ele tinha conhecimento tinha conhecimento sobre aquele assunto, era de cima para baixo, todo mundo, hoje ninguém vai atender que tem que ir para o treinamento, se não fosse, era complicado. Bom, o objetivo principal na educação continuada é uma atualização técnico-científico, já na educação permanente é uma transformação das práticas de trabalho, seja ela técnica ou social, é a discussão do processo de trabalho, isso é muito importante. A periodicidade da educação continuada ela é pontual, é para atender rotina, é isso. Hoje, mudou o calendário de calendário vacinal, todo mundo tem que ir lá para se prender o calendário vacinal, não faz toda uma discussão que tem que ter com todo mundo envolvido para saber. Educação permanente é permanente para o enfrentamento dos problemas na prática. A pedagogia, os modelos na educação continuada em que o profissional é passivo e receptivo ao conhecimento transmitido. Lógico que isso, eu estou colocando aqui de uma forma até cartesiana, é um pouco até daquele pensamento do professor que está lá dando o assunto ou o profissional que está falando sobre aquele assunto e é passivo para quem está recebendo, não tem discussão, é falo, 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 e é isso, que não tem essa discussão desse processo, com várias formas de abordagem e de aprendizado. geralmente é, eu sou o dono do saber e vocês estão aqui para aprender o que eu sei. É um pouco isso. Lógico que eu estou falando de uma forma geral, tem exceções e as exceções são ótimas, entendeu? Você pode fazer esse processo de educação continuada de maneiras, usando vários tipos de métodos, de formas diferentes, e isso que enriquece. bom, no processo de educação da pedagogia e da educação permanente, modelos de aprendizagem ativa e crítico à realidade local. As técnicas mais comuns na educação continuada são as aulas, as conferências, as palestras e o ambiente geralmente é fora do local de trabalho, é aquele exemplo que eu dei. Hoje tem treinamento lá na secretaria, sai todo mundo das unidades, a unidade fica vazia, porque eu tenho que ir lá, ter um treinamento de algo que eu nem sei necessariamente se aquilo ali vai me interessar, porque a minha realidade aqui é outra e eu nem tenho caso, nenhum caso desse assunto, mas eu tenho que ir. Deixa eu botar aqui para cima, para poder enxergar. Tá. E a avaliação nas técnicas mais comuns da educação permanente, a avaliação e supervisão formativa e dialógica através das oficinas de trabalho, análise de situação, ambiente de aprendizagem, no próprio espaço de trabalho. Tá. E como resultados da educação continuada, eu tenho uma recepção e atualização de informações e aperfeiçoamento da prática individual, e na educação permanente, eu tenho uma mudança institucional, um saber ativo compartilhado no processo de trabalho. Tá. Aí, deixa eu só pegar aqui, aqui. É. aí eu tenho como exemplo os diversos olhares que a gente, que o profissional de saúde pode ter. Por exemplo, o processo de educação se dá, né, isso são exemplos de frases, né, eu não botei aqui entre aspas, mas são falas que a gente escuta dos profissionais de saúde, profissionais de saúde da família que vivenciam dentro das unidades de saúde. Então, o olhar que ele tem sobre educação, sobre educação continuada, sobre educação permanente, são vários olhares diferentes e, às vezes, o gestor, né, ele não se dá conta de que o olhar dele é completamente diferente do olhar do enfermeiro, do profissional, do médico, enfim, de quem está atuando na ponta, né, então, por isso que essa troca, é superimportante no processo de trabalho, porque eu peguei aqui um exemplo de um olhar de gestores, né, eles falam o seguinte, o processo de educação se dá dentro do ambiente de trabalho com a prática do próprio trabalho e seus recursos, perfeito, o cenário do trabalho é o local aonde você vai desenvolver todos os processos, as necessidades e as demandas também surgem do trabalho, é um processo contínuo, não é um processo estanque, não é um processo temático, ok, é um olhar do gestor sobre a educação permanente, para esse mesmo olhar, né, é muito interessante, para esse mesmo olhar, os profissionais desta realidade, eles falam o seguinte, os meios que eu utilizo, primeiramente, conhecimento técnico, depois a aquisição de conhecimento, treinamento, reciclagem, quer dizer, eles passam a ver, ter um olhar, um olhar um pouco de educação continuada e não da discussão do processo de trabalho, ele não consegue, às vezes, ver a diferença de um e de outro, né? Gente, alguma dúvida, alguma coisa, pode, pode perguntar, tá? se tiver chato, também pode falar. Bom, é... algumas considerações que eu acho que são importantes nesse processo de educação permanente. primeira coisa, não existe a educação de um ser que sabe para um ser que não sabe. Todos sabemos, né? No processo de educação permanente, todos sabemos, não tem o dono do saber e o dono do aprender. Nós todos estamos aprendendo e nós todos sabemos. E aí, é uma grande troca de experiências, né? Porque, se não acontecer essa troca, fica vazio, fica aquela relação que antigamente se falava do professor cuspe e giz, né? Eu falo, 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 cuspo, escuto um quadro e o giz e os alunos estão lá passivamente ou então, né? Tem um desenho, um texto da Maria Cristina da Vini que é bem interessante, né? Que é uma pessoa, a cabeça cortada, abre na caixinha e está ali só jogando lá para dentro as informações sem ter esse processo de discussão. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar como profissional de saúde é que não existe um dono do saber, né? E como em qualquer educação crítica e transformadora, o que importa é a troca e o intercâmbio. É isso que faz a gente melhorar, é isso que faz a gente renovar, inovar, ter conhecimento, transformar. É isso, é essa troca, né? Não é pessoas sabendo, eu sei isso, não falo mais sobre aquele assunto, a gente está sempre aprendendo, né? Bom, o que a gente percebe também com a educação permanente, que no início pode ocorrer também um estranhamento de saberes, né? E aí é entre aspas mesmo, e uma desacomodação também entre aspas com os saberes e as práticas de cada lugar. Porque assim, eu vou pegar um exemplo, o pessoal que foi os profissionais de saúde que saíram daqui do Rio, que foram para Campo Grande, chegaram aí e viram uma outra realidade, uma outra cultura, né? Outras práticas. e se apropriou disso, e o pessoal do Rio aqui com as suas experiências, fizeram uma troca. E é importante a gente entender as práticas de cada lugar, os saberes de cada lugar, respeitar a cultura de cada lugar, porque isso vai engrandecer e vai entender o processo de trabalho do profissional de saúde. Eu vou pegar bem um exemplo que eu já fui aí algumas vezes, né? Vou dar alguns exemplos. Quando eu fui nas unidades de saúde, e eu fui nas nove unidades de saúde, enfim, sou responsável pela parte toda do material, enfim, conheço todas as unidades, uma das coisas que me chamou atenção, e aí quando eu fui ver a ambiência do local, era a questão de ter uma sala de inalação. Eu não consegui entender, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tem a tal da sala de inalação. Se faz nebulização na sala de procedimentos, onde a gente dá injeção, não é vacina, imunização, imunização, mas sala da injeção, onde o paciente que vai fazer controle de PA ele faz lá, onde o paciente que faz só o controle de peso que tem que estar indo lá e anotar faz ali, e tem ali que se faz a nebulização. Só que o Rio de Janeiro ele tem uma umidade do ar enorme. Então, a gente aqui, a nebulização aqui não é usada como é usada em Mato Grosso do Sul, como é usada em Campo Grande, que é um lugar seco, que inalação é muito importante e que a gente tem que ter um espaço criado para isso. Eu me lembro que eu perguntei, mas uma sala de inalação, não, gente, não, Beth, você não tem noção como a gente tem aqui. Então, assim, respeitar a prática e o saber de cada lugar. Eu me lembro que quando eu dava aula no Amapá, vou citar o Amapá porque o que aconteceu lá foi algo assim surreal, enfim, Amapá ou em Rorana, que é outra realidade, que a gente ia para aqueles municípios mais distantes, são práticas completamente diferentes e que é um aprendizado, a gente aprende com a risadeira, a gente aprende com o cara que é a bezendeira, a parteira, você vai aprendendo as práticas locais e vai se aprimorando desse conhecimento e também participando do seu conhecimento, transmitindo e fazendo que isso seja o melhor para aquela população. Então, isso é muito importante. E aí, isso também, quando a gente tem essa desacomodação com os nossos próprios saberes, isso não quer dizer que o que a gente sabe ou o que a gente faz está errado, não é isso. A gente está se apropriando de mais informações, a gente está aumentando o nosso leque de conhecimento e quem ganha com isso é a comunidade, são as pessoas, porque a gente trabalha profissional de saúde e a gente quer o melhor para a população. Então, é para isso que a gente está aqui. E aí, uma questão importante, uma consideração importante é que, para haver ensino-aprendizagem, a gente tem que estar o tempo inteiro se questionando. E é um processo que não é fácil. Muitas vezes, a gente acredita numa coisa e acha que aquilo ali é verdadeiro e é isso, e é isso, bate pé, e é dessa forma que eu quero acreditar que seja. E não é assim. Para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente trocar, a gente tem que se questionar. Muitas vezes, a gente tem algo como se fosse isso é que é o certo. E, quando a gente discute com outro colega, troca informação, enfim, seja o espaço que for dentro do próprio processo de trabalho e fora dele também, na vida, que é importante, é aquilo que eu falei lá no início. A pessoa, quando é um profissional de saúde, quando a gente vem, a gente não vem somente, desculpe, com o nosso conhecimento técnico. a gente vem com uma bagagem do que a gente é enquanto pessoa, enquanto cidadão, o que a gente acredita, com todas as nossas fraquezas, fortalezas, com tudo, a gente vem com toda uma bagagem de vida. A gente troca, muitas vezes, ontem, quando a Vera deu um exemplo, quando a gente pergunta para um aluno e aí para um profissional, o que você sabe sobre um assunto técnico? Ah, não sei nada, estou chegando agora. E a sua bagagem de vida? E a sua história? O que você passou? Isso é de tamanha importância. E quando você lida com o outro, e aí o outro é o colega profissional de saúde nas suas relações, e aí o processo de educação permanente é fundamental, e quando você lida com o profissional, com o paciente que está ali, com o outro, se você se colocar no lugar do outro, você vai entender muito mais. Eu vou... Tem uma... E a gente tem que estar se questionando o tempo inteiro. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Será que se eu fizer de outra forma é melhor? Enfim, a gente tem que estar se questionando. E essa questão de se colocar no lugar do outro é muito interessante que agora eu me lembrei de um exemplo. Quando eu trabalhava lá no centro de saúde, tinha uma médica que ela tinha uma maneira de... A gente tinha uma sala de espera que os pacientes ficavam a maioria sentados ali esperando, enfim. E ela... Às vezes, o paciente já está esperando um tempo, a gente sabe, e às vezes eles ficam incomodados e começam a ficar em pé, começam a criar aquela coisa mais perto da porta, enfim. E aí eu me lembro que ela falou, olha, eu só vou atender se tiver todo mundo sentado. E tinha um paciente que tinha um problema sério de coluna e não conseguia sentar. Então, assim... E ela não conseguia perceber isso porque ela nunca tinha vivido isso. Mas ela também não tinha um olhar de escutar aquilo ali. Ela era uma pessoa que... Era não, porque está viva aí, né? Ela é uma pessoa que tem asma. Quando eram os pacientes asmáticos, ela botava tudo logo, atendia logo, porque ela vivia na pele. Então, é muito interessante você se colocar num lugar do outro, não necessariamente você precisa vivenciar aquilo que ele está vivendo, mas você tem que ter um olhar, uma compaixão de entender o que o outro está passando. Então, por isso, quando eu falo vamos escutar, não é ouvir. Ouvir, a gente ouve um monte de coisa, a gente ouve o carro passando, o ato de escutar é enriquecedor e melhora a gente como profissional de saúde. gente, não é ouvir o carro passando. Ah, gente, então, eu queria só falar, antes de falar dessa frase aqui, que eu acho que também já está no tempo, eu queria falar da importância, por isso que eu citei a Clarice Lispector, com essa frase, para além da orelha existe um som da extremidade do olhar, um aspecto que a gente está vendo, as pontas do dedo, um objeto, e é para lá que eu vou. Então, a gente tem que estar com esse olhar diferenciado para a gente estar fazendo esse processo de educação permanente, não é uma fórmula, não existe, tentaram fazer isso, mas não é desta forma que acontece esse processo de educação permanente, não é de cima para baixo, a partir de agora vamos só fazer educação, não é assim, as coisas se misturam, e para esse processo acontecer dentro das unidades de saúde, dentro do seu processo de trabalho, os profissionais têm que estar abertos para isso, têm que estar escutando, escutando a população, escutando os colegas, escutando todo mundo. Gente, é isso, muito obrigado, não sei se ficou claro, não sei se tem alguma dúvida, enfim, estou à disposição, não conheço os residentes, aliás, eu conheci no primeiro dia, em alguns momentos que eu estava lá, ainda no início de março, quando não tinha pandemia, depois não voltei mais para ir, mas espero que a vacina chegue logo, porque quero ir, gosto daí, conheço o Campo Grande, já acordei um curso junto com a Vera em 2000, enfim, a gente está nesse projeto, topou, eu gosto, aí acho que é isso. É isso, gente, muito obrigada. Fala, fala, a gente sempre abre para perguntas, quem tiver algum tipo de perguntas, que coloque no chat, ou pode abrir o microfone também e fazer perguntas direto, a gente vai dar um tempinho para quem tiver essa pergunta escrever. ok. Ok. A Juliana está escrevendo aqui. Eu não estou conseguindo ver. Ela está dizendo assim, sensacional, os espaços de troca transformam e agradecem os profissionais. Aula sensacional. Maurício diz, obrigado pela ótima aula. Faz toda a diferença ouvir a experiência de quem vive, de quem viveu e ama o que fez. Obrigado pelo chamamento da necessidade da vivência no território. Roberto Raposo está falando. Parabéns, Beth, sempre nos prestigiando com sua sabedoria. Um beijo, querido. O anterior ao Raposo foi quem que falou? Maurício? Maurício Regiore. Tá, Maurício, deixa eu falar um pouco. É importante essa troca. E eu acho que o conhecimento do território é fundamental, porque senão você fica preso naquela unidade. Você não conhece a unidade. Independente de você ser profissional de saúde, você é residente. Acredito que você está fazendo residência. O gestor que está lá na secretaria, ele tem que sair de lá, ele tem que ir na ponta, ele tem que conhecer a realidade, ele tem que saber o que é, porque só assim ele vai conseguir modificar. Se ele ficar atrás da mesa... Existia uma expressão, na época que eu fazia faculdade, e já tem bastante tempo isso, eu me formei em 1985. Então, bom, enfim. E aí tinha uma expressão que eu ainda não sei se existe na enfermagem. Juliana, as meninas podem me corrigir, se existe, me dizer se existe ou não, que era enfermeza. Que era a enfermeira que só ficava atrás da mesa. Ela não sabia nada do que estava acontecendo lá no local, na ponta. Ela só estava ali dando ordem, dizendo para o que queria. Então, é fundamental esse conhecimento de ir para o território, de saber o que é, de saber o que tem, que aí você vai conseguir entender a realidade que aquela população vive. Senão você vai estar falando... Eu me lembro que uma vez um profissional de saúde era uma consulta de pôr e cultura, uma consulta para um... E ele falando para dar polpa de pera. A mulher não tinha dinheiro para comprar mal o arroz e o feijão. Como é que você vai passar polpa de pera? Pelo amor de Deus! Entendeu? Então, assim, pergunte para a pessoa, escuta, escuta. O que você come? O que você está acostumado a comer? Dentro daquilo que ela está acostumada a comer, vamos ver o que é possível. Não traz receita de bolo. Vamos escutar. Então, é isso. Mais alguém, Jonas, que eu realmente não estou conseguindo ouvir aqui. Tem muitos agradecimentos aqui para ti. Maurício acabou te agradecendo pelas suas explicações agora. A Renata te parabeniza, falou que adorou a sua aula. O Davi falou que sua aula foi top. A Davi é fã, que nem eu sou fã dele. É suspeito. É suspeitíssimo. É suspeito de falar. Davizinha é suspeito. Mora no meu coração. Acho que a Ana quer falar. Vamos ver se ela... A Letícia... Sou eu, sou eu. Oi, Beto. Tudo bem? Que é da coordenação? Eu tentei ligar a câmera, mas deu um problema. Queria agradecer muito. Acho que não é todo mundo que consegue trazer esse olhar tanto da ponta quanto da gestão para todos eles. E foi uma experiência muito incrível. Acho que você tem muito a contribuir. Acho que a gente podia até pedir mais uma canjinha. Muito obrigada pela sua sabedoria. Nossa, eu cresci muito nessa aula. Muito obrigada mesmo. Que bom. A gente vai trocar. A gente tem que trocar. Estou doida para ter a vacina para ir para ir para a gente trocar. Eu gosto disso. Letícia, você tem a lista de presença de hoje? Não, eu não tenho. É um QR Code, mas a gente depois pede para eles preencherem. A gente tem, mais ou menos, aqui as fotos das presenças. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho três minutos ainda. Vou ver se eu acho que é a listagem. É, tem... Deixa eu ver aqui. É, eu não consigo. Aqui, eu tenho a listagem aqui. É, Dureguia. É engraçado, não sei. Não consegui ver as... as coisas, as perguntas. Não sei porquê. Eu não achei a lista. Depois a gente... Vou mandar agora para você, Dionísio. Ah, tinha que ser. Davizinho. Tinha que ser o Davi. Davi está tomando conta. O Davi vai mandar para a gente. Se tivesse dois do Davi aqui, Bete, o laboratório não seria só LabNovaPS, seria LabNovaPS World. Sim, sim. Não, Davi é a pessoa que a gente conta para caramba. Muito, muito, muito. Eu, pelo menos, assim, no meu trabalho, no meu processo de trabalho, a gente troca para caramba, a gente é bem parceiro e a gente está aprendendo muito um com o outro, não tem a menor dúvida disso. Bom, acho que é isso, né? Tem mais alguém? A gente ainda... Há mais alguma... É isso. Não tem... Eu só vou aguardar um pouquinho aqui para pegar a lista de presença aqui. Não, estou aqui. Estou aqui. A Ana hoje não apareceu, não, não é? A Ana Luísa, não, né? A Ana Luísa está com o doutor Daniel. Ah, tá. Estou sabendo, estou sabendo. Estou sabendo. Ah, não sabia que ela estava lá, mas estou sabendo, sim. Mas hoje quem está representando também a Secretaria Acadêmica aqui? Boa tia. Quem? A Gabi, a Gabriela. Ah, está ótimo. Eu vi a Gabriela uma vez, eu acho, quando eu fui lá na Fiocruz. me lembro mais ou menos. Ela estava sentadinha do lado da Ana. Lembro, sim. Está certo. Pronto, pessoal. A lista de presença está aí nos comentários do chat. É só preencherem lá. Doutora Elisabeth Dorigueto, muito obrigado pela sua participação no nosso seminário. Tenho certeza que a sua aula foi de tamanho conhecimento e vai nos ajudar muito a ampliar os nossos conhecimentos aqui. Todos nós agradecemos e ficamos encantados com a sua aula. Obrigado, Jonas. Obrigado pela parceria. Obrigado pelas aulas, que hoje também aprendi um mundo novo, esse mundo do Zoom, na hora de dar aula. E já falei para você, você conduz muito bem esse processo. Muito obrigada a todos pela presença. e é isso. E um beijo no coração de cada um. E vamos que vamos. A gente volta dia 30 de novembro para falar sobre comunicação e saúde e desafios do SUS com Paula Fiorito. Acho que ela está até aqui na sua aula de hoje. Não sei se ela já saiu. Tem que falar para ela que a vez dela vai chegar. Está aqui ela. É. Dia 30 de novembro. Pessoal, aguardo todos vocês. Todos vocês no dia 30. Nesse mesmo link que a gente utilizou hoje. Doutora Beth, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo, Jonas. Tchau, tchau. Beijo. Se cuida, gente. Se cuida aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que eu saio? Sair. Sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.